Música Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal. E no vídeo de hoje pessoal iremos falar mais algumas novidades bombásticas que foram liberadas no último dia. Sim, porque hoje está rolando lá a turno Peru, para quem não sabe né pessoal? E temos algumas informações muito interessantes que foram liberadas e também sobre o Campeonato Brasileiro. Então se você curte tudo isso, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. E deixa o seu like também e também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo para não perder mais absolutamente nada de tudo que sai, de tudo que rola de PES 2020. E bora para o vídeo! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Primeiro pessoal, vamos começar a falar as novidades que estão rolando lá na turno que está rolando no Peru nesse exato momento. Como vocês sabem, já rolou no Brasil, sim, no último dia 25 de julho e hoje está rolando lá no Peru. E eles soltaram sim já algumas informações de quatro clubes peruanos que serão exclusivos no PES 2020, pessoal. E também pode ser que o estádio do Universitário, como já foi confirmado anteriormente, venha através de suas DLCs. O primeiro clube, pessoal, é o Sporting Cristal. São as principais equipes, na minha opinião, do Peru que estão, sim, exclusivamente para o PES nessa temporada. Sim, é o Sporting Cristal. Outra equipe também pessoal que está exclusiva para o PES 2020 é sim a equipe do Alianza Lima. Também temos a própria equipe do Universitário que já havia sido confirmada há um montão de meses atrás. E outra equipe que também foi anunciada de forma exclusiva pela Konami é sim o Sport Boys. Que é uma equipe que eu não conhecia, mas estará sim de forma exclusiva no Pro Evolution Soccer 2020. Tem então essas novidades que foram liberadas lá no Peru, pessoal. É claro que se sair mais alguma coisa é muito interessante. No resto do dia eu trago aí um próximo vídeo, tranquilo? E bom, pessoal, eu trago uma excelente notícia para o São Paulino. Sim, para quem torce para o São Paulo, sim, ainda temos grande chance de termos a equipe 3D escaneada para o PES 2020. Como assim, Monelba? Você não disse que os dirigentes da equipe não tinham liberado? Sim, pessoal. Quem não sabe, como eu só vou recapitular aqui rapidinho, que lá na Flórida Cup eles convidaram os jogadores do Flamengo e do São Paulo para escanearem as suas faces para o PES 2020. Todos os jogadores do Flamengo escanearam suas faces, porém do São Paulo não. Então sim, até então não viriam jogadores escaneados. Porém, a receber uma pergunta, o André Bronzoni disse o seguinte. Bom, estamos trabalhando com o São Paulo para finalizar o scan 3D. Como disse antes, tivemos alguns contratempos. Abraço. Ele disse isso, pessoal. Acho que os contratempos é sim quanto aos dirigentes que não liberaram. Porém, eu acho que ao ver a repercussão que isso tudo teve, que isso tudo causou, eu acho que os próprios dirigentes, inclusive o diretor de marketing da equipe, os próprios diretores no geral, decidiram se voltar atrás da sua decisão e liberarem os jogadores. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, né, galera? Eu não sei como é que eles irão fazer esses escaneamentos. E é que já não foi feito, né, cara? Como assim, mano? O que nós saberíamos até o momento é que o diretor de marketing da equipe do São Paulo não havia liberado os jogadores para fazer o escaneamento para o PES 2020. Porém, esse pronunciamento do André Bronzoni, que quem não sabe, ele é o gerente da marca PES aqui nas Américas, ele sim disse que teremos, quem sabe, jogadores do São Paulo escaneados. Ele disse que está correndo para finalizar o scan 3D dos jogadores. Então, sim, talvez eles já tenham feito esses escaneamentos, só estão transferindo eles para o jogo para já vir, quem sabe, no seu lançamento. Ou quem sabe, sim, eles estão correndo também para conseguir executar esses escaneamentos. Se isso realmente for real, talvez tenhamos os novos jogadores da equipe já escaneados, como o Pato, o Thiago Volpi, o Daniel Alves. Mas caso isso não aconteça, caso esse escaneamento já tenha ocorrido há um montão de meses atrás, provavelmente esses jogadores não virão escaneados para o game, e só os que já estavam desde a temporada passada, por exemplo. E outra informação também, pessoal, que foi liberada nesse último dia, é que sim, um dirigente do Sport Recife disse sim, que o estádio Ilha do Retiro não estará e não virá presente no PES 2020, pessoal. Como vocês estão vendo aí na tela, foi um pronunciamento, vocês estão vendo o site, né, o print que eu tirei no site, é claro que a fonte vai estar aqui na descrição também, que foi sim, é um fã-clube da equipe do Sport, provavelmente é um site feito por um torcedor, que ele disse sim, pessoal, todos os detalhes da exclusividade do Sport. E ele disse sim, pessoal, que o próprio diretor, dirigente da equipe, confirmou sim, de que não teremos a licença do estádio no game. Sim, como vocês lembram atrás, teve um dirigente, que eu não me recordo qual, ele disse sim, que o estádio do Sport, Sport Ilha do Recife, como vocês sabem, eles têm essa parceria de exclusividade para o PES 2020, que ele disse sim, que o estádio da Ilha do Retiro viria sim licenciado, já nas próximas DLCs do PES 2020. Porém, teve sim um dirigente do Sport, que disse sim, que o estádio não chegará ao game. Isso nós não sabemos, né, pessoal, foi um dirigente, que ele confirmou sim, em primeira mão, essa informação. Então, essa é péssima notícia, né, para vocês que torcem para o Sport, porque tivemos essa confirmação, entre aspas, porque só vou levar em consideração mesmo, quando a própria economista pronunciar e falar, então, infelizmente não terá. Mas o dirigente disse, então, vamos já levar em consideração, não vamos já acabar com nossas esperanças de termos o estádio, porque, quem sabe, possa estar pintando de surpresa. E fiquem tranquilos também, pessoal, que como vocês sabem, ocorreram diversos escaneamentos das equipes parceiras, que no caso seria o Manchester, o Bayern e também a equipe da Juventus, até outras equipes parceiras também, que já estavam desde o PES 2019. E sim, teve faces que não foram escaneadas. Como vocês sabem, eles escanearam sim até então todas as faces das equipes, porém, teve grandes jogadores dessas equipes que não tiveram novas faces, simplesmente foram permanecidas as que estavam no PES 2019. Então, pessoal, eu recebi uma pergunta, o próprio debate disse sim, que receberemos muitas novas faces, não só do Manchester, mas também de outras equipes que também são licenciadas. Isso é bem legal e bem interessante, né, pessoal? Podemos esperar mais alguns escaneamentos de jogadores que não estão escaneados na demo do PES 2020. E, segundo ele, já virão já no seu lançamento. Então, isso é bem legal e bem interessante, vermos que termos ainda mais faces escaneadas e com a qualidade topíssima como estamos recebendo já nesse PES 2020. E agora vamos falar sobre tatuagem, galera. Vamos falar sobre tatuagem, porque como vocês sabem, uma coisa que é muito comum de ocorrer no PES é com os jogadores das equipes parceiras. Tem sido sua tatuagem, por exemplo, como era o Neymar no Barcelona e ao se retirar da equipe do Barcelona, ao quando ele foi pra equipe do PSG, que não é parceiro da Konami, por exemplo, todas as suas tatuagens foram retiradas. Então, o que pode acontecer para os jogadores brasileiros que estão com suas tatuagens? Bom, pessoal, de acordo com o jornalista peruano, sim, ele apurou com o próprio Robby Room, que a Konami sim fez um acordo meio que diferenciado com os jogadores que foram escaneados nesse ano. Que independentemente do clube que ele for jogar, que eles possam ir no decorrer da temporada, suas tatuagens sim se manterão. E isso é muito legal, pessoal, porque o trabalho não está perdido. Essas tatuagens não serão retiradas independentemente da equipe que ele for. Pode ser até que ele vá para o Real Madrid que suas tatuagens não serão retiradas, sim, porque eles fizeram acordo com o próprio jogador e ele permitiu sim com suas tatuagens permanecer independentemente da equipe que ele jogue. Que é o caso lateral Pará, pessoal, que é do Flamengo sim, que acaba de se transferir para o Santos. Como vocês sabem, o Santos é uma equipe parceira da Konami, porém, sim, foram escaneadas todas as tatuagens do Pará. Então, como ele está na equipe do Santos, teremos uma nova fase para a equipe do Santos, porque o Pará foi escaneado lá na Flórida Cup, que rolou lá no começo da temporada. Então, sim, além de termos um jogador com uma nova fase, suas tatuagens também que foram escaneadas permanecerão jogando na equipe do Santos. Então, sim, receberemos uma atualização, acredito que já no lançamento do jogo, o Pará ainda estará sim na equipe do Flamengo, porém, acredito que após o lançamento do game, receberemos sim uma atualização que o transfira para a equipe do Santos, porém, sua face e sua tatuagem permanecerão as mesmas. Isso é bem legal, né, pessoal? Muito interessante. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a Gamescom, que estará rolando nesse ano. Sim, galera, quem não sabe, dia 20 de agosto estará sim se iniciando a Gamescom, galera. E sim, se encerrará no dia 24 de agosto. Teremos 4 dias de evento, que ocorrerá no finalzinho desse mês. Irá sim, a Konami estará presente com o PES 2020, galera. Então, o que acontecerá? Simplesmente, o pessoal, a Konami anuncia, assim, suas atividades para o evento que estará rolando no final do mês. Com a apresentação do MyClub e do Matchday, e também da versão final que estará jogável lá no evento. Ou seja, o MyClub estará, provavelmente eles soltaram mais informações, um trailer desse modo que promete vir-se bem reformulado. Mais detalhes sobre esse novo modo, que aí até então sabemos tão pouco sobre ele. E também teremos uma versão final que será jogável lá na Gamescom, lá no evento que estará rolando lá na Alemanha. Porque sim, pessoal, como vocês estão vendo na tela, anotou oficial que a Gamescom soltou o quanto a Konami, que estará, assim, presente no evento, e anunciou-se em detalhes as principais atividades e jogos que serão jogáveis lá na Gamescom deste ano, que estará se correndo na Colônia, na Alemanha. Então, acho difícil algum de vocês aparecerem por lá, né, galera? Bom, após o lançamento da demo, no final de julho, os fãs de PES terão a oportunidade de colocar as mãos na nova e mais recente versão do PES 2020, e jogar partidas individuais e cooperativas no stand do consumo da Konami no Hall 9B30. Os jogadores também terão a chance de participar de uma competição exclusiva da Gamescom em uma área dedicada para o Match Day. Os adeptos podem escolher entre o Schalke 04 ou o Bayern de Munique e apoiar a sua equipe para se tornar o mais vencedor diário. Todos os jogos disputados durante o dia serão adicionados a uma pontuação geral acumulativa e estarão disponíveis a prêmios diários, tais como bilhetes VIPs e também para os jogos em casa do UFC Schalke 04 e também o Bayern de Munique. Obviamente, estão só essas duas equipes presentes, porque são as equipes até então do país, né? E como lá teremos muitos alemães que estarão presentes no evento, eles disponibilizaram apenas essas duas equipes do país para esse evento, para esse modo que é o Match Day. Eu também não sei como é que funciona esse modo na prática, né, pessoal? Eu trouxe o vídeo explicando um pouquinho sobre ele, como eles soltaram lá no site, que até então ficou muito vago. Se você quiser ver, dá uma olhada aí acima, que tem um card para você ir lá e dar uma olhada melhor. Mas eu não entendi muito bem como é que ele vai funcionar, só teremos mais detalhes mesmo no dia 20 de agosto, que é quando o jogo final deve sim ser apresentado para a galera, principalmente para a galera que estará lá presente. É claro que teremos talvez alguns youtubers brasileiros que compareçam ao evento, mas eu acho bem difícil, pessoal, porque é lá na Europa, tipo, é bem longe, né, velho? Então eu acho difícil muitas pessoas comparecerem a esse evento, mas vai ser bem legal para termos mais informações sobre o game, que isso daí é o quê? Duas semanas antes apenas do lançamento oficial do jogo. Um pouco mais de duas semanas, eu diria que 20 dias antes, que é quando até então deveria ter sido liberada a demo, né, pessoal? Então sim. Dia 20 a 24 de agosto, anotem na sua agenda e estará rolando a Gamescom lá na Alemanha e teremos mais informações sobre a versão final de Pro Evolution Soccer. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, foi bem rapidinho, foi para falar para informações para vocês bem rápidas. Pate pronto, velho, sem enrolar, só soltando as informações para vocês, um vídeo bem mais curto, que eu sei que vocês gostam, né, galera? Então já deixa o seu like, também se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação sobre PES e FIFA que eu estou tentando trazer para vocês, caso você queira ficar pudendo de tudo o que rola. Se inscreve no canal e ativa o sininho também e não perca nenhum vídeo do canal porque eu trarei todas as informações sobre ambos os jogos aqui para vocês, beleza? Bom, pessoal, ficando por aqui, deixa o seu like também e se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou! Tchau, 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 tchau!